mano você já vai sair de novo velho cara eu preciso sair você não quer que eu saio para resolver as coisas eu tenho que sair paixão eu tenho eu não vou demorar eu falei eu não vou demorar hoje eu não vou demorar um chocolate um chocolate eu vou pensar no seu lugar pode trazer uma caixa que tem vários lá dentro eu vou pensar no seu caso então tá então se você não vamos você pensa que mais o que eu quiser que você quiser tem certeza tem certeza absoluta Olá beijo eu não vou demorar olha a delícia humm delícia ó família vocês viram aí que lembro acabou de sair né e se eu falar para vocês mano que simplesmente vazou um nude meu mano e o leandro não sabe disso mano cara o que que vocês queriam pensar que ele poderia fazer como assim vai vazar um nude meu que é uma parada tipo íntima que no máximo quem deve quem tem é ele família calma que eu vou explicar para vocês virem que eu fiz o maior cena para ele não sair e tal mas é caô porque eu precisava mesmo que ele saísse de casa para mim conseguir fazer esse vídeo porque talita galera desde ontem que a gente tinha um whatsapp aqui de muito tempo que a gente não usava mais e aí eu bate ver se o whatsapp ontem e desde ontem que eu tô criando uma conversa fake com uma amiga minha tipo se passando por alguma amiga minha conversando comigo e falando que vazou um nude meu que tá passando por todos os grupos e mano eu vim ter uma away a conversa está toda aqui eu não vou mostrar para vocês mas a conversa está tudo aqui no meu telefone e quando o leandro chega aqui eu simplesmente irei falar para ele amor vazou um nude meu é tá em todos os grupos aí da cidade quase toda tá sabendo e aí na hora que ele perguntar assim como assim mano porque eu não tenho lógico o nude meu vazar sendo que tipo eu só passo para ele ou então só tem no meu telefone eu faço não vida porque esses dias eu tava conversando com uma amiga minha e aí a gente conversando sobre academia ela me mandou a foto dele eu acabei mandando uma foto minha para ela para ela ver só que aí eu tô achando que essa amiga minha que vazou esse nude meu não tem lógica ser outra pessoa vou criar uma maior conversa mano acompanha para vocês verem eu quero ver qual que vai ser a reação dele porque para falar a verdade eu não faço nem ideia do que ele possa falar para mim não sei se vai ficar preocupado se ele vai ficar puto por eu estar mandando uma foto você vai falar assim ah mano isso é normal a intimidade entre a mulher é assim mesmo vou meter o caô e vou fingir que isso realmente é verdade porque tá tudo na conversa tudo bonitinho vou finalizar a conversa agora para poder quando ele chegar aqui tá tudo nos horários tudo certinho bonitinho para ele acreditar mesmo então é isso se inscreve aí no canal deixa muito like acompanha sempre a gente tá o link do Instagram tá nas redes sociais tá aqui embaixo tu já corre lá e segue a gente também bora bora só vou esperar ele chegar aqui e vou começar esse vídeozão pesado para vocês família é o seguinte lembra acabou de me mandar mensagem falando que tá vindo para casa o que que eu vou fazer eu vou correr lá para fora vou ficar esperando ele lá e vou falar assim mano entra agora pelo amor de Deus que eu preciso conversar com você que tá acontecendo uma coisa muito sabe muito sério eu não posso esconder de você vamos lá eu quero ver o que ele vai fazer você também deve estar quase chegando vou ficar lá na frente esperando e eu vou gravar escondido para vocês eu tô com a câmera pequena agora então vou colocar a câmera pequena para gravar só para gente pegar a reação dele vamos ver bora vida coloca esse carro para dentro e entra para dentro a gente precisa conversar mano que foi a música nervosa por isso mano eu fiz uma merda muito 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 grande mano eu tive meu Deus do céu fiz uma merda eu preciso conversar com você não pode esconder isso coisa séria muito sério vai coloca para dentro por favor vem a melhor seguinte ele tá entrando tá descendo do carro então eu vou sentar aqui na cama ficar muito preocupada bora deixa muito like o que foi amor você fez merda que você fez não escuta o que eu vou falar presta bem atenção não tem muita pela é uma balada que mano você nem porquê não fiz o que você fez o que mano vai pior é vazou um monte de grupo com um monte de foto minha que é uma foto só mas mano tô muito vazou no seu como assim vazando vida vazando com você mandou para alguém mano para você tem que mandar para alguém você mandou nude para quem você tá ficando louca que é nude ai mano deixa eu falar calma fala semana passada eu tava conversando com uma amiga minha que foi a que me contou e aí a gente falando sobre a ela foi mandou uma foto dela e eu fui mandando também para poder a gente tipo falando normal coisa normal de mulher tu mandou no último meu deus mandou nude sim não você mandou a menina foi não deixa eu falar primeiro e eu tô achando que quem vai sofrer essa menina mano eu não tô acreditando né não tô acreditando como você descobriu isso que vazou ela me mandou deixa eu ver ai que tá tudo aqui mano as conversas tudo aqui ó mano você tá maluca você tá ficando doida o que cara olha mano tá tudo aí desde ontem que ela tava querendo conversar comigo e aí quando foi agora que ela conseguiu você mandou essa foto pra ela foi mano mano você tá ficando louca mano o que cara você tá ficando doida mano você você mandou você mandou essa foto pra menina você mandou essa foto pelada pra menina você tá surdo eu tô falando que eu mandei e ela vazou que dia que você mandou essa porra aí mano que dia semana passada a gente tava conversando semana passada você tá acostumado a mandar foto pra ela meu deus cara isso é coisa de menina é normal coisa de menina nada é assim você namora se pode ficar mandando não é assim você namora você pode ficar mandando a mão não 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 tô falando não é uma amiga minha gente sei né o estrago mandou olha aí sai fora doida mano não tô acreditando o amor não 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 vai terminar porque você tá mandando foto de nude pros outros que tem a ver tá rodando foto agora da minha namorada grupo de whatsapp é a culpa sua porque você mandou você é idiota que ia ficar mandando eu tô ligado nela eu vou começar a mandar para as minhas amigas seus amigos você pode para mim aqui ó tá isso começa tudo desde ontem ela tá falando no chilela todo dia aqui o meu filho você tá ficando louca você faz um contato ali está ficando doida da cabeça sabe que o prejuízo que você tá fazendo minha filha você tá ficando doida você tá ficando maluca que merda mano que me não tem culpa por acaso não tem culpa a culpa é toda sua a culpa é toda sua que você foi tirar essas fotos para mandar tudo isso é normal mano isso é normal isso é normal isso é normal eu tô falando com você tô precisando da sua ajuda você tá precisando da minha ajuda ajuda você tá precisando da minha ajuda para quem está precisando da minha ajuda você quer você quer botar mais foto aí você quer que eu manda mais foto manda aí vai bota aí manda mais forte para ela manda mais conta aí para ela você é muita louca rapaz que eu vou ficar mandando muito para você tá rindo de que mano eu tô rindo para você você tá rindo de que você me ajudar você tá me atrapalhando tá me deixando mais nervosa não sei nem o que eu faço eu tô atrapalhando tá eu tô atrapalhando você não tá me ajudando nada tchau ah meu pai do céu dor de cabeça né não me ajuda em bosta nenhuma só faz atrapalhar família foi o seguinte mano ele saiu o que que eu vou fazer mano vou ligar para ele para não poder falar que é brincadeira porque senão ele vai ficar muito puto comigo deixa eu ligar para meu Deus tô até nervoso cara eu suei cara mano eu tô com as costas pinca de sua mano volta pra casa eu preciso de você aqui eu vou terminar com você por que você vai terminar comigo mano arruma suas coisas aí por favor e sai fora da minha casa como assim cara se liga mano tá ficando louco rapaz isso é normal vida e onde é que você e onde é que você tá mano eu não quero eu não vou te falar nada mano só arruma suas coisas aí e sai fora meu Deus você fica fazendo tempestade de copo d'água mano vida vem pra vem pra cá pra gente conversar por favor arruma suas coisas eu preciso conversar com você né não dá pra gente terminar assim eu preciso conversar com você eu não tô de brincadeira com você arruma suas coisas e sai fora tá bom eu sei já entendi que você tá pedindo pra mim embora mas eu preciso que você vem aqui para a gente conversar e volta aqui eu preciso conversar com você eu tô falando sério mano eu não acredito numa coisa dessa que você fez isso comigo mano mano tem muito seu vazado aí no ar em grupo no whatsapp mano você tá me tirando você tá ficando eu não tenho culpa que não tem culpa mano você mandou o bagulho como que você não tem culpa vida por favor tá bom amor vem pra vem aqui vamos conversar vem pra cá vamos conversar por favor tô te pedindo você vai vir mano arruma suas coisas aí que eu não vou arrumar enquanto a gente não sentar e conversar arrumar suas coisas que eu vou te levar em casa enquanto você não vir pra gente conversar não vou arrumar nada desligou fila da mãe velho que ódio família eu vou esperar ele vir pra que agora vou tentar conversar com ele e aí eu volto pra gravar pra vocês ou vou gravar ele chegando aqui tipo já ver na câmera não sei vou pensar aqui até ele voltar que eu tô nervosa não espera ele voltar aqui e e já volto com vocês também mano e aí e aí